Oi gente, mês já é agosto e eu tô muito feliz, muito feliz, muito feliz mesmo porque o canal já tá começando a ser monetizado, é! Graças a Deus, em nome de Jesus, tudo agora tá dando certo e eu assim, eu fico super feliz, eu só tenho que agradecer vocês eu fico assim, até assim... com emoção, sabe? porque assim, é uma coisa assim que eu queria muito, eu quero muito assim dividir com vocês um pouco assim da minha vida eu sei que tem bastante gente assim no Brasil que gosta de assistir a gente, né? então eu tô muito feliz, gente! e eu recebo muito assim, mensagem privada e eu agradeço muito a Deus, sabe? e agradeço pro canal também se monetizar e eu tô ficando com calor aqui então é isso agora eu tenho louça pra lavar porque a gente começa sempre com uma loucinha na pia, né? é verdade ontem foi minha folga, mas... é... eu não lavei louça porque a gente foi no mercado, chegamos tarde aí me tá ali, ó, correndo eu tô com roupa lavando agora já é 4h20 da tarde não sei se eu vou conseguir dar conta de tudo mas pelo menos o arroz eu vou fazer e tem carne, tem feijão pronto, né? precisava fazer uma verdura então vamos ver se eu consigo fazer essa verdura hoje vou arrumar a mesa com vocês ou eu vou organizar aqui a cozinha, tá bom? então é isso vem comigo! oi tá bom? oi tá bom? e aí tá bom? e aí a música para bem bravo bravo vivi Bravo! Tidimax, Vivi! É, eu tô balançando só. É? Tá fazendo força aí? Como que faz? Assim. Você consegue balançar aí? Impossível. Consegue? Como que balança? Assim. Com o pé. É? E o fim. Vou dar uma limpadinha aqui hoje de leve. Porque olha aqui, ó. Tem um monte de coisinha. Segunda-feira eu pulei a minha rotina. Então sempre fica, tá vendo? Bagunça, sujeiras. Ai, Jesus. Esse pano meu aqui tá limpo, tá? Acabei de pegar ele. Passei um produtinho ali. E tá assim. Vou colocar minhas bananas aqui. Mas primeiro tenho que limpar aqui nessa parte. Ainda tem essas coisas aqui pra guardar. E eu vou guardar com vocês. Vou pegar o pão aqui. Aqui. A farinha. Tem que arrumar um lugar aqui, né? Aqui o leite condensado. Aqui. Vamos guardar o ovos ali. Na geladeira. Na geladeira. É, na geladeira. Precisa de uma boa limpeza. Nessa geladeira. Não é doce de banana isso, não. Não é doce de banana isso, não. É doce. É doce de banana isso. Fala, pessoal. O que que é isso daí? Chupe, chupe. Fala. Vocês lembram, gente, disso? É da época de vocês? Ó. Chupe, chupe. Vou abrir pra Yumi comer. E tá gostoso? Tá? Gente, ó. Essa pipoqueira aqui, ó. É elétrica. Você coloca aqui. Pipoca. Você mede, né? Nela. Coloca a pipoca aqui. Aí coloca esse negócio aqui. E uma vasilha aqui embaixo. Aí ela começa a estourar e cai, né? Eu vou deixar o link pra vocês dessa pipoqueira. Eu comprei no Amazon. Ela foi 1980. E eu gostei tanto dela. Eu acabei esquecendo, sabe? Eu fiz pipoca cisdi. Deixei aqui em cima. E agora eu vou limpar ela e guardar. Não precisa lavar. É só passar um paninho. Lavar essa parte de cima. E guardar. Ó o que que eu acabei de comer, gente. Paçoquinha. Comi três. Vocês gostam? Eu amo isso daqui. É uma delícia, né, Paçoquinha? Me dizem aí se você gosta. Se você assistiu até o final, coloca a hashtag Paçoquinha. Tá bom? Tchau. Tchau. mamãe, a chiquita não quer pra passear vem chiquita hum, mãe chiquita hum hum, tá bem ai, a chiquita não quer pra passear o pato também vai sozinho o pato também vai sozinho um, dois, a chiquita mãe, a chiquita tá dormindo tá aí dormindo? sim e o pato também sozinho vai pra onde? é... ops, caiu cai no meu dedo aonde você vai? o pato também vai ele vai ele vai passear? ele vai na minha vida ele vai na minha vida então tá vai tchau 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 eu vou sozinho também eu vou sozinho também essa fase de brincade faz de conta é tão gostoso, né? eu não sei se vocês, amores, teve essa fase mas era uma fase tão boa pra mim tchau 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 gente, ó tá tudo limpo a mesa a mesa o chão tem louça aqui, ó, que eu preciso guardar mas isso daí é pra mais tarde aqui também eu organizei, limpei ali tá tudo limpinho tem um dinheiro ali que precisa guardar e é isso aqui, ó ó olha o que eu acabei de comer, gente paçoquinha hum comi três vocês gostam? eu amo isso daqui é uma delícia, né, paçoquinha? me dizem aí se você gosta se você assistiu até o final coloca a hashtag paçoquinha bom? vocês sabem, né, gente? o que que é isso? isso aqui é sono é sono a pessoa quando tá com sono ela fica assim desse jeito gente, o vídeo de hoje é esse espero muito que vocês tenham gostado se gostou deixa um like pra mim ajudar no crescimento do meu canal e aparecer mais, né, vídeos meus na plataforma do YouTube desde já eu agradeço pelos inscritos que estão chegando e todos sejam bem-vindos desde já e muito obrigado e quero falar mais uma outra coisa agora no final do vídeo o meu canal já tá começando a ser monetizado então muito obrigado, gente muito obrigado muito obrigado pela ajuda de vocês e como é que eu falo? não tem nem como agradecer vocês muito obrigado mesmo a todos que estão inscritos e que se inscreveu no meu canal aqui ó a minha chapequinha aqui linda e assim tô muito feliz tô muito, 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 muito feliz muito obrigado Deus abençoe de coração vocês tá? e que vocês continuem aí com a gente é... ajudando a gente no crescimento cada vez mais do canal divulga pra amiga de vocês divulga aí pros vizinhos de vocês se puder compartilhar compartilha nas redes sociais de vocês Facebook, Instagram, tá bom? então é isso beijo fico com Deus e até o próximo tchau